Ae, pega visão, mano Putaria, melodia, não tem jeito, é ele mesmo DJ Danny Borges, moleque brabo, peita ou respeita Quem então que fala, vai, chama Oi, 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 oi Tá na época de inverno, eu sei que tá muito frio Tá na época de inverno, eu sei que tá muito frio Então balança essa potranca, deixa o bumbum aquecido Esse é o aquecimento, tá esquentando Esse é o aquecimento, tá esquentando Então balança essa potra e deixa o bumbum aquecido Balança essa rabamenina safada Aquece o bumbum tremendo não para O clima é gostoso, chicote e estrala Quicando, descendo, subindo e não para Então balança só por tranquidez Bumbum aquecido Balança, balança, balança Então balança só por tranquidez Bumbum aquecido Balança só por tranquidez Bumbum aquecido Balança por anônimo Balança por decinho Balança por anônimo Balança por decinho DJ Danny Borges Naquele pique, mano Tá na época de inverno Eu sei que tá muito frio Tá na época de inverno Eu sei que tá muito frio Então balança essa por tranquidez Bumbum aquecido Então balança essa por tranquidez Bumbum aquecido Esse é o aquecimento Tá esquentando? Tá fluindo Esse é o aquecimento Tá esquentando? Tá fluindo Então balança essa por vento Conor em mate Balança essa raba, menina safada Aquece o bumbum tremendo não para O clima é gostoso, chicote e estrala Quicando, descendo, subindo e não para Então balança essa por tranquidez Bumbum aquecido Então balança essa por tranquidez Bumbum aquecido Balança, balança, balança Balança então, balança é só por tranquidez Bumbum aquecido então, balança é só por tranquidez Bumbum aquecido, balança pro anônimo Balança pro dezinho Balança pro anônimo, balança pro dezinho DJ Danny Borges, naquele pique, mano Balança pro anônimo, balança pro dezinho